Música Observadores da América Latina participam de atividades do IBGE. Santa Catarina poderá ter Instituto de Estudos sobre o Câncer. Lei estadual cria dia em comemoração à canonização de Santa Paulina. Eleições 2022, simulação de urnas na Assembleia, diminuição de números de partida e muito mais. Agora, no Primeira Hora que já está no ar. Música Vamos lá, vamos começar bem. A Assembleia Legislativa realiza curso de aperfeiçoamento para servidores sobre fiscalização de contratos administrativos. A Escola do Legislativo organizou um curso de gestão de contratos para os servidores da Assembleia Legislativa. A proposta é qualificar gestores e fiscais dos contratos celebrados pelo Parlamento, levando em conta a eficiência e a legalidade do uso dos recursos públicos. A primeira etapa ocorreu nesta quinta-feira e a ministrante fala dos temas abordados. Para a aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações, no que tange a contratações públicas. E a qualificação terá continuidade. Serão 16 horas, nós teremos quatro encontros de quatro horas cada um, onde nós estaremos abordando os principais temas relacionados a esse universo de contratações públicas. Estaremos tratando sobre as atribuições dos fiscais e dos gestores dos contratos, assim como tratando também, falando também de toda a estruturação do processo, do procedimento de licitação. Eleições 2022. As ondas eletrônicas começam a ser testadas pelos eleitores. Duas foram instaladas aqui na Assembleia Legislativa, no espaço da exposição do TRE, para quem quiser fazer uma simulação. Os equipamentos representam modelos já utilizados no Brasil. Ao lado, um novo equipamento que começa a ser adotado nessas eleições gerais. O teclado do mesário é mais moderno, em tecnologia touchscreen. E os números para o eleitor estão mais aparentes. A tela também é mais nítida. Além da apresentação, o eleitor visitante, que passar pelo hall da Assembleia Legislativa, pode fazer um teste de votação. Quem esteve aqui, quis sentir o gostinho de como será o dia 2 de outubro. Escolher os candidatos fictícios, digitar os números e pronto. Brenda, de 16 anos, teve essa oportunidade. E o sentimento é explícito no sorriso da jovem estudante. É muito interessante, porque quando as pessoas vão voltar, é aquela emoção, né? O dia do voto, a gente vai voltar. Aí acaba que a gente fica muito... uma emoção para a gente voltar. É muito emocionante. Aqui foi uma brincadeira, mas valeu a pena? Sim, com certeza. O treinamento poderá ser feito até o final de outubro. Mesmo sendo um equipamento para treinamento, a possibilidade de votar na sequência correta também é disponível. Por exemplo, segue a mesma sequência do dia da eleição. Primeiro, o voto a deputado federal. Depois, deputado estadual. Em seguida, senador, governador e presidente da República. Além dessa oportunidade, quem chega no hall da Assembleia Legislativa pode conhecer um pouco da história da justiça eleitoral no Estado. Uma exposição comemorativa aos 90 anos do TRE conta a trajetória do voto em Santa Catarina e mostra diversos modelos de urnas, desde aquelas caixas de madeira, malotes e a vinda da era tecnológica com as urnas eletrônicas. Aliás, Santa Catarina foi pioneira na implantação do voto eletrônico no Brasil. Ainda falando em eleições, este ano o número de partidos que irão concorrer às vagas diminuiu. Você sabia que no Brasil existem 32 partidos legalizados junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE? Pois é, todos os filiados às siglas podem concorrer a cargos eletivos. Mas em 2022, o número de partidos é menor em relação a 2018. São 28 agremiações concorrendo em Santa Catarina. No pleito anterior, há quatro anos, eram 33. As eleições deste ano devem ser as maiores da história de Santa Catarina. São 966 pedidos de candidaturas. Ao todo, são 606 candidatos e candidatas a uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. 307 brigam por uma cadeira na Câmara Federal. 11 ao Senado. E 10 disputam o governo de Santa Catarina. E a gente continua falando de eleições e sobre a diminuição no número de partidos. E quem traz as informações e comenta sobre esse assunto é o jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa. Diga aí, Marcelo, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. Como eu disse na semana passada, no decorrer dessa semana, com a proximidade do dia da votação, nós vamos trazer algumas curiosidades sobre os candidatos e candidatas à Assembleia Legislativa. Primeiro, vamos falar da questão dos partidos. Esse ano, são 27 partidos que estão disputando uma cadeira na Assembleia. Esse número pode diminuir porque há casos de partidos que estão com recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral e cujo resultado ainda não saiu, ou seja, eles podem ter a candidatura indeferida e isso alterar esse número de partidos. Mas, até o dia 16 de setembro, que é um prazo importante na Justiça Eleitoral, nós tínhamos o registro de 27 candidatos, aliás, 27 partidos com candidatos para a Assembleia Legislativa. Desses 27 partidos, alguns estão unidos na forma de federação. Nós falamos aqui que esse ano não tem a coligação, que é quando os partidos se uniam para disputar a eleição para a Assembleia, mas tem a federação. São três federações. Essas federações reúnem, ao todo, sete partidos. Uma delas tem o PT, o PV e o PCdoB. A segunda federação tem o PSTB e o Cidadania. E a outra federação tem a Rede UPSOL. Juntas, essas federações têm aí candidatos. E esses candidatos, embora sejam de partidos diferentes dentro da federação, quando o eleitor votar, ele vai estar votando também para a federação. Ou seja, ele vai estar ajudando o outro partido ou os outros partidos que integram a federação. O número de partidos que disputam a Assembleia esse ano é menor em relação a 2018, a última eleição. Naquela ocasião foram 33 partidos. Para vocês terem uma ideia, nós temos 35 partidos inscritos no TSE. Praticamente todos disputaram a eleição para a Assembleia em 2018. Nesse ano, o número diminuiu para 27. Isso é explicado um pouco em função justamente do fim das coligações. Torna-se mais complicado, em especial para os partidos menores, disputar uma eleição de forma isolada. Justamente os partidos menores se uniam antigamente em coligações com vários partidos para tentar unir forças, juntar forças para conseguir eleger um, dois ou até três candidatos. Isso esse ano não é mais possível só apenas por meio das federações, como eu disse anteriormente. Por isso, nós temos esse número um pouco menor de partidos. Mas ainda é um número grande se levar em consideração que o nosso sistema partidário é bastante fragmentado. 27 dos 33 partidos estão em disputa por uma vaga, por uma das 40 vagas aqui na Assembleia. É com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. A seguir, o UFSC cria Instituto para Estudos sobre o Câncer. Observadores da América Latina participam de atividades do IBGE e a sanção da Lei de Canonização de Madre Paulina. É depois do intervalo. De volta com o Primeira Hora desta segunda-feira. Vamos saber como fica o tempo? Então, de acordo com a hipagricira, a nebulosidade. Vamos ver como fica? No oeste, a temperatura máxima pode chegar a 20 graus, na Serra 24 e no Sul 16. Já na Grande Florianópolis, 21. No Vale do Itajaí, 28 e no Norte, 22 graus. Observadores da América Latina participaram de atividades no IBGE. Eles foram recebidos em Florianópolis por representantes do Instituto em Santa Catarina. O IBGE de Santa Catarina recebeu observadores internacionais de países da América Latina. Eles participam de uma série de atividades, como explica o superintendente local do órgão no Estado. Observadores do Chile, do Peru, também do Fundo de População das Nações Unidas e também da Agência Brasileira de Cooperação. O objetivo desse projeto, que a gente chamou de projeto Observa Censo, é justamente fazer uma troca de melhores práticas, de tecnologias, um conhecimento, conhecer como funciona o censo dos outros países, mas, sobretudo, para que eles conheçam o censo demográfico aqui no Brasil. Os profissionais de outros países chegam em busca da experiência utilizada no Brasil na coleta de dados. O IBGE já faz censo totalmente digitalizado desde 2010. Agora, em 2022, nós tivemos alguns outros avanços tecnológicos e isso é importante para países como o Peru, por exemplo, cujo último censo foi em 2017 e ele ainda foi totalmente em papel. O próximo censo do Peru está programado para 2025 e eles pretendem utilizar a tecnologia que é utilizada aqui no país, que é um censo totalmente digitalizado. Os observadores internacionais aprendem com o censo realizado no Brasil. Ao mesmo tempo que reforçam a transparência e a qualidade dos dados levantados no país, chancelando o trabalho do IBGE. Os peruanos deixam o formato analógico e incorporam o processo digital de levantamento de dados. Estamos aprendendo porque é a primeira vez em meu país que se vai realizar um censo, um censo de direito em vários dias, utilizando diferentes modalidades de comunicação com os cidadãos peruanos para recolher informações via telefônico, via web, via uso do dispositivo, em este caso, smartphone. Então, é um motivo de aprendizagem e levar todas as boas experiências que se estão aplicando aqui. E os observadores internacionais também acompanham o trabalho de campo dos pesquisadores do IBGE. Primeiro, temos ido a as edificações para ver como é a dificuldade de os recensistas, que se chamam aqui, a conseguir a informação através dos intercomunicadores. Depois estamos indo a os tratos de ingresos medios para ver como responde a população e realmente felicitar o IBGE porque o pessoal que tem capacitado é muito bom. O censo de 2022, iniciado em agosto e que finaliza a coleta de informações da população brasileira até 31 de outubro, vai atualizar o número de pessoas que vivem no país, além de características básicas do cidadão, como renda, escolaridade, entre outras. A Universidade Federal de Santa Catarina está coordenando a criação de um Instituto de Estudos contra o Câncer. O câncer é uma das quatro maiores causas de morte prematura no mundo e o principal problema de saúde pública em diversos países. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que só em 2020 já foram registrados mais de 500 mil casos em todo o Brasil. A boa notícia é que o diagnóstico precoce aumenta consideravelmente as chances de cura. Por isso, a Universidade Federal de Santa Catarina começou a trabalhar na formação de um instituto voltado a pesquisas de referência sobre a doença. A ação é liderada pelo professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Edroaldo Lumerts da Rocha. A proposta tem como objetivo promover um esforço coordenado e multidisciplinar para compreender os mecanismos da doença e desenvolver novas tecnologias para diagnóstico, monitoramento e tratamento. Um dos componentes principais do nosso instituto, da nossa estratégia científica, é potencializar uma área de medicina genômica, onde nós buscamos quantificar e sequenciar o genoma, transcriptoma, proteoma dos pacientes que se encontram em tratamento no momento diagnóstico e durante o tratamento em si, de forma a criar um banco de dados de informações genômicas que nos permita guiar, da forma mais apropriada possível, o tratamento desses pacientes. Para formar um Instituto Multidisciplinar de Estudos contra o Câncer, a UFSC lançou uma consulta pública para que pesquisadores e servidores da saúde manifestem interesse em integrar a iniciativa. O cronograma de ação prevê em um primeiro momento a discussão do tema em reuniões online, depois o encontro científico a ser promovido no fim do mês de novembro. O público-alvo dessa nossa chamada inicial, que permanece aberta até 15 de outubro, são principalmente pesquisadores da área de câncer da Universidade Federal de Santa Catarina e outras universidades da região de Florianópolis e de forma mais ampla em Santa Catarina como um todo, assim como profissionais da área de saúde, como médicos, enfermeiros, até mesmo pacientes atualmente em tratamento que poderiam advogar por melhores formas de tratamento ou novas pesquisas que buscassem desenvolver novos tratamentos, de forma que a gente possa abordar as várias facetas que são necessárias para gerenciar o câncer da forma mais humana possível na população de Santa Catarina. E foi sancionada pelo Executivo a lei que institui o Dia Estadual em comemoração à canonização de Santa Paulina. A religiosa teve a sua santificação confirmada em 19 de maio de 2002, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo então Papa João Paulo II. Santa Paulina do Coração Agonizante, de Jesus, foi a primeira santa brasileira e teve o seu santuário idealizado em 1991 por conta da beatificação da religiosa e do grande número de fiéis que passaram a visitar a cidade de Nova Trento, no norte de Santa Catarina, para prestigiar a obra das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, da qual ela fez parte. O santuário Madre Paulina foi inaugurado em 2006 com um projeto arquitetônico geométrico que remete ao formato de duas mãos em oração. Hoje, o monumento recebe milhares de visitantes do Brasil e do mundo. A lei em comemoração à canonização de Madre Paulina já está em vigor e será celebrada no dia 19 de maio, em homenagem à data que recebeu a santificação. Hora de saber os destaques da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Quem traz as informações é a jornalista Daniela Legas. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, eu começo hoje falando sobre eleições, já que neste domingo agora, dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições deste ano. Estamos aí, então, na reta final, né, para o pleito de 2022, quando os eleitores vão poder votar aí nos candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E como estamos aí na reta final, a Agência L preparou uma série de matérias falando sobre os principais números das eleições deste ano. E uma das matérias que já está no nosso site mostra aí o crescimento no número de candidatos a uma das 40 vagas a deputado estadual. Esse ano, o TRE registrou aí quase 600 candidatos, são 597 candidatos aí disputando uma dessas vagas aqui na Assembleia Legislativa. Em 2018, para se ter uma noção, foram 431 candidatos. Aí, então, o aumento expressivo de candidatos para uma vaga na Assembleia Legislativa. Outro número, né, outra matéria que já está no ar, que você pode acompanhar, mostra o crescimento também na participação feminina, né. Houve aí um salto de mulheres que estão concorrendo também a uma vaga aqui na Assembleia Legislativa. E também, ao longo dessa semana, nós vamos trazer outros dados, outras informações sobre as eleições deste ano. Então, você pode acessar lá no nosso site. E outro destaque também que eu trago, que a Agência L publicou na semana passada, mas também já está lá no nosso site, uma reportagem especial sobre a Cochilha Rica. A Cochilha Rica é uma região que pertence a Lages, aqui na Serra Catarinense, e tem aí uma importância histórica, já que foi uma passagem aí dos tropeiros que levavam gado do sul do Brasil até São Paulo. Por isso aí, então, né, tem essa importância histórica para Santa Catarina e também para o país. E justamente por isso que a Assembleia Legislativa também tem dado atenção a essa região, com aprovação de algumas leis, né, como, por exemplo, a lei que instituiu o dia do tropeiro e também a lei que criou uma rota turística dos vinhos de altitude, que passa também por aquela região. Então, acessando no nosso site, você encontra essa reportagem especial. Essa reportagem, ela foi produzida pelo jornalista Ney Bueno e também pelo fotógrafo Solon Soares. Tem lá todo um material completinho, bem bonito, foi preparado com carinho e você pode acompanhá-lo lá no nosso site, é o www.alesc.sc.gov.br. Por hoje é só, volto contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. E por hoje é só, um bom início de semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus